porque é o que eu vejo 22 anos trabalhando na área, é o que eu vejo o que eu vejo? Eu vejo muitos analistas com experiência e sem conhecimento muitos analistas experientes trabalhando há 5, 10 anos do jeito errado de um jeito ineficiente e aí trazendo também uma um problema para os clientes que ele está representando ele participa de muitas licitações, não ganha quase nada muitas vezes acaba colocando a culpa aquela terceirização de culpa, quando a gente acaba não assumindo a autorresponsabilidade por não ter buscado um conhecimento aí põe a culpa do governo, aí sai falando que o governo não paga, aí sai falando que licitação é tudo carta marcada, aí sai falando que aquilo lá já estava direcionado, que já tinha quem ia ganhar a gente aqui a gente tem resultado todo santo dia, sem esqueminha sem passar a mão na cabeça de ninguém sem molhar a mão de ninguém tudo íntegro honesto preto no branco transparente porque quem quer fazer coisa errada então pode fechar o vídeo e pode ir embora aqui a gente não ensina coisa errada não aqui você vai aprender num caminho certo e aprender a exigir a coisa do jeito certo